É mais brilhante do que mil unicórnios de purpurina. É mais brilhante que um milhão de unicórnios de purpurina. Isso mesmo, criança, se essa TV tem dispositivos extras. Tomara que sejam unicórnios, tomara que sejam unicórnios. Ela não tem só um, ela tem dois guias de segurança. Eu vou assistir Tina às vezes o musical. Não, eu quero assistir Lignadoras de Tankine! Inclusive o musical. Sai! Vem cá! Você não vai me fizer! Eu quero assistir Lignadoras de Tankine! Tenta ganhando. Ah, sua irmã, devia fazer resolver isso como minha família fazia comigo. Isso me deu uma ideia! Bradley, Brianna, me sigam até a garagem. Vamos resolver isso como minha família fazia comigo. Aqui estão elas. Quando eu era criança, as aquetes de pingue-pongue eram o nosso juiz. O vencedor conseguia o que queria. Pingue-pongue? Ah, pingue-pongue, o esporte dos reis. O que me dizem crianças, o vencedor assume controle da TV a noite toda. Isso é cafona! Musical de Tankine! Tina! Musical de Tankine! Tina! Gente, se o papai quer resolver isso de uma forma animada e hilária, vocês deviam fazer o que ele manda. Papai é o chefe, não é mesmo, pai? Isso mesmo. O que é? Que shorts bonitos. Isso é roupa de pingue-pongue super na moda. Agora vamos jogar. Harold, eu mandei você se livrar dessa mesa. Você sabe como fica quando joga pingue-pongue. Relaxa, meu amor. Meus dias de rei da mesa estão no passado. Eu só estou olhando. Agora, onde estávamos? Você sabe que eu adoro o que você faz. Matchpoint. Tomou na testa? Musical de Tankine, aqui vou eu. Na verdade, filho, eu quero assistir um novo episódio de Tira do Correio. Claro, se conseguir ganhar do Bradley no pingue-pongue. A chave para o pingue-pongue é coordenação. Olho-mão, reflexos rápidos como raio e uma sede de sangue. Pingue-pongue! Ponto do Brad! Quando você começa um jogo, você termina. Haja o que houver. Hora de dar o golpe de misericórdia com minha cortada especial. Eu chamo de devolvida ao remetente. Tá, tanto faz. Eu posso, pelo menos, assistir o meu Tankine musical durante os comerciais, papai. Vai ter que ganhar de mim. Tinha medo que esse dia chegasse. O dia que o rei da mesa retornasse. Isso só vai piorar. Seu pai nunca perdeu um jogo de pingue-pongue. E com cada vitória, o poder dele aumenta e aumenta. Toma, gente!